Então, vamos lá, né? Vamos começar as perguntas aqui. A Lady Jane está falando, aspirina para afinar o sangue, porque médicos da medicina convencional indicam, por que que os médicos indicam aspirina, né? Teria algo natural para afinar o sangue? O alho. O alho é anti-inflamatório, anti-microbiano e afina o sangue como aspirina, mesma coisa, tá? O alho, ele tem a alicina e é considerado um anti-inflamatório natural e também ele deixa o sangue mais, com maior fluidez, evitando de fazer trombos. Tá bom? Ainda tem a quercetina também, tem outras coisas também, né? Noripuru intravenoso, 20 miligramas, ampula, né? Sulfato ferroso. Sulfato ferroso não tem uma boa dissorção, tá? Doutora Sandra, gostaria de saber se escleroterapia é um tratamento que não agride a saúde? Eu não tenho experiência sobre esse tipo de tratamento, então não vou responder, tá bom? Qual o hormônio bioidêntico que substitui o purão? O T4 é o bioidêntico, tá? A tiroxina, bioidêntica. Porque o purão é o T4, não é o T3, é o T4. Doutora, você me indica uma marca de ômega? Já usei a Herbalife, que acha... é... eu não... olha, eu não uso nada da Herbalife, então não posso falar. Mas tenho sim, tá? A Cláudia vai colocar o link aí. A Cláudia vai colocar o link do ômega da Dr. Force e além de ser um excelente ômega, ainda por cima tem o cupom de desconto. Essa pergunta é minha e de algumas pessoas. Se a água com limão, pela manhã, todos os dias, vai deixar o estômago muito alcalino? Não. Vai deixar o sangue alcalino, tá? Mas se tiver hipercloridria, muita acidez ele regula, mas ele não deixa alcalino, tá bom? É a mesma pergunta de, ai, se eu tomar água alcalino, meu estômago vai ficar alcalino? Não. Não vai, tá? Então, quem tem muita acidez, ele é até de pouquinho. Ao contrário do vinagre de maçã, que aumenta a acidez. Os dois regulam, tá? Pra ficar de forma bem boa a sua digestão. A Janis, doutora, meu médico mandou tomar sulfato ferroso, então. Sulfato ferroso não absorve nada. Ferritina, 22. Ferro, 50. O que a senhora acha? Eu acho que você devia mudar aí pra um biciclinato, né? Ferro, biciclinato, porque esse sulfato ferroso é o pior que eu tenho. Ó, fiz o exame de Doppler, deu circulação ruim, apesar de eu ter tirado glúten, leite, castanha da Índia, rutina. Dei 3, 10 mil e já fiz o EDF. Então, mas, é, tá tomando a K2 também. Então, tem que ver por que que essa circulação tá ruim. Seu sangue pode tá viscoso, às vezes não é placa de cálcio. Pode ser falta de elastina, né? Falta de complacência aí das artérias. Nós podem estar enrejecidas. Mas, me parece que seu sangue tá muito viscoso. Então, teria a quercitina, a natoquinase, pra dar uma afinada no sangue. Mas, tem que ver a causa, né? Que pode ser essa, mas pode ser outra também. Aí, teria que analisar melhor seus exames. Fibrinogênio, por exemplo, homocisteína. Olha, quem tem problema renal, pode usar o magnésio? Pode, a não ser que esteja em pré-diálise. Então, você tá muito com a insuficiência cardíaca. Mas, até quem está em diálise, pode fazer. Mas, quem ainda não começou o tratamento, aí, tem que ter um pouco mais de cautela. Ah, é clorexidina, Rândio. Mata, né? Mata a bactéria boa aí da boca. É possível voltar a ter olfato e paladar há nove meses sem solução. Olha, ah, segundo estudos aí, mais atualizados, a insulina, ela age muito nesses nervos olfatórios e do paladar. Age muito, né? Não é que é pra ter um monte de insulina, mas, talvez, ativando um pouco mais, o GLP-1, por exemplo. O GLP-1 é um análogo da insulina. Ele tá sendo muito, mas muito mesmo estudado pra problemas de obesidade, de resistência insulínica, porque ele é um análogo, né? Da insulina sem sobrecarregar o pâncreas. E tem alguns estimuladores. Resveratrol, que aumenta o GLP-1. Tercitina. Mas a insulina tá ligada à regeneração desses nervos aí, tá? Do olfatório e do paladar. Estou entrando na menopausa, porém com tendência horrível. O que tomar com tendência horrível? Que tendência você tem horrível? Mas quem tá na menopausa tem que achar com modulação hormonal, né? Que marcador devo ligar para a dor aguda? A dor é a inflamação. Agora tem que ver. Ferritina, PCR, homocisteína, fibrinogênio e fazer uma ressonância aí do ombro. Se você tem dor no ombro, pode ser uma mursite, por exemplo, uma tendinite. Aí tem que procurar o ortopedista. Tem problemas que tem que procurar o especialista da área, né? Como abaixar a lipase? O que pode acontecer quando a lipase está elevada? Pode ser algum problema no pâncreas. Como fazer para abaixar o ácido úrico? O ácido úrico aumenta muito com frutose. Você tem que tirar fruta, suco de fruta da sua alimentação. Aumenta também muito com proteína. Mas o principal que ninguém fala do ácido úrico são problemas mitocondriais. Ácido úrico não é nem marcador de inflamação. É marcador de morte. Porque quando o ácido úrico está alto, quer dizer que suas mitocôndrias não estão funcionando bem. Então tem alguns tratamentos de mitocôndria que primeiro você tem que fazer a mitocondriofagia. Matar, né? Fazer a apoptose aí das mitocôndrias danificadas. E ao mesmo tempo fazer uma suplementação para aumentar. A formação de mitocôndrias novas. E as vitaminas, o complexo B, entra muito aí. Quem tem resistência à insulina, o que tomar? Primeiro, mudança total de inflamação. Gente, vocês sabem o que inflama muito? Mas muito mesmo. E o mais difícil de corrigir um corpo inflamado? É a hemoglobina glicada. Quem tem hemoglobina glicada que não baixa é a pessoa mais inflamada desse mundo, tá? Então você pode até melhorar a sua glicose, melhorar a sua insulina. Mas se a hemoglobina glicada tiver 6, acima de 5 já tá ruim. Mas tem gente que com 6, 7, isso é o mais difícil. Olha aqui. Olha que interessante. A Marlene tá falando que tem um homem, não sei que homem é esse, com 37 anos, glicemia baixa. E com sobrepeso, 152 quilos e glicemia baixa. Olha que interessante. Pode medir a insulina dele. Deve estar altíssima, tá? Então começa a secretar muita insulina pra abaixar a glicose. Nessa, o pâncreas cada vez mais está sendo sobrecarregado. Por isso que eu falei do GLP-1. O GLP-1 é análogo da insulina, que ajuda na produção de insulina sem sobrecarregar o pâncreas. E é produzido aonde, gente? Aonde que esse tal de GLP-1 é produzido? Nas células L do intestino. Intestino. Pra você ver como que o intestino é importante até na resistência à insulina. Ou ele tá tomando aí algum remédio que tá dando uma hipoglicemia nele. Gostaria de saber o que provoca o estômago inchado. Já tirei os derivados de leite e outras coisas. Refrigerante. Pode ser os foodmaps. Alimentos que não são compatíveis com você, tá? Ou falta de acidez no estômago. Ou falta de enzimas digestivas. Criança com amígdala inchada. O que fazer? O médico disse que tem que tirar. Isso é verdade? Tem outra solução, né? Isso daí é falta de imunidade que tá... Ou até alguma coisa aleogênica que tá inchando nessas amígdalas aqui. E aí E aí